Gente, eu vim aqui falar do meu repúdio em relação a este anestesista que só pode ser enviado do inferno. Quando a pessoa vai dar à luz, que é o momento mais sublime e mais frágil de uma mulher, a gente conta com um médico que vai monitorar, que vai cuidar, nos dá tranquilidade e segurança. E esse criminoso dupava as pacientes e estuprava elas de uma forma tão suja. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Eu quero dizer aqui que eu repudio tudo isso, eu acho isso uma covardia, um ato criminoso. A gente tem que ter leis cada vez mais fortes para punir esse tipo de crime, isso é um absurdo. E eu quero dar os parabéns a todos os enfermeiros do hospital que perceberam um movimento diferente, uma atitude estranha, dopando demais a paciente. Então a sensibilidade e a forma com que eles observavam que algo de errado estava acontecendo. Então fica aqui o meu repúdio, o meu apoio a todas as mães, a todas as mulheres do mundo, não só as brasileiras. Que isso nunca mais se repita e que a gente possa ter um olhar ainda mais sério, mais próximo a tudo que está acontecendo. Não só dentro dos hospitais, mas também dentro das escolas, por onde a gente caminhar. Que Deus abençoe o Brasil. Ainda falando sobre o caso daquele anestesista, bandido, mau caráter, eu não quero falar dele. Eu quero falar das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, que com o olhar feminino puderam olhar para a mulher de uma forma sensível, com detalhes. Como é importante uma mulher cuidar da outra mulher. A gente, ser mulher não é nada fácil. A gente é julgado, a gente sofre todo tipo de abuso, não acreditam na gente. Você vê que aquele criminoso não tinha cara de bandido. Era um médico. Formado, bem sucedido, uma boa aparência. Não é verdade? Então o crime não tem cara. A gente tem que ter um olhar cada vez mais crítico, mais próximo, detalhista, em relação a tudo que acontece. Principalmente com as mulheres. Então parabéns às enfermeiras. E que a gente possa cuidar uma da outra. Lutar uma pela outra. É muito bom ser mulher. Mas é muito bom, a gente é muito forte quando segura a mão uma da outra. Parabéns, enfermeiras. Deus abençoe vocês.